Meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui pro nosso canal. Já são seis horas da manhã, acabamos de nos levantar. Gente, hoje é o primeiro dia de trabalho do Matheus, hoje é o primeiro dia dele na empresa. Por isso que a gente levantou bem cedinho pra dar tempo de organizar tudo que a gente tem pra organizar. E aí, pessoal, o que que acontece? Ele tem que tá lá às oito, é isso, amor? É isso aí, gente. O meu horário é das oito às seis, então tem que tá lá em qualquer empresa, oito horas. Até oito horas. Oito horas. E aí hoje você vai sair com a Rúbia às sete, né? Porque ela vai te mostrar como é que funciona. Sim, ela vai me mostrar como é que funciona, como é que eu ia chegar na empresa, vai me mostrar a empresa e tudo mais. Porque ela disse que sempre quando tem um funcionário novo, ela vai, né, pra orientar, pra mostrar tudo ali. Então, como eu sou um funcionário novo, hoje ela vai ter um funcionário novo. Olha, você não sabe o que é me ter como chefe. Mas, gente, estamos muito felizes, muito gratos a Deus por essa oportunidade. Porque era algo que a gente tava esperando muito. Já tem duas semanas que a gente está em Brasília. E desde que a gente veio pra cá, né, amor? Ela já tinha... E Deus tem cuidado da gente. É, Deus tem cuidado da gente. E ela já tinha em mente colocar o Matheus nessa vaga que surgiu lá na empresa onde ela trabalha. Você vai trabalhar no mesmo setor que ela, né? Sim, no mesmo setor que ela. E vai ser benção. Assim, pessoal, meu foco é mesmo na engenharia, né? Na engenharia e segura onde eu me formei. É, porém, pra mim não ficar parado aqui até eu conseguir na minha área. É, a Rúbia conseguiu esse emprego pra mim. Que é só um... Só um escape, né? Não, não falava de escape ali só pra temporário até eu conseguir na minha área. Até surgiu uma vaga, né, numa empresa de engenharia, só que não era bem também como engenheiro, né? Eles colocavam depois de seis meses. É. E aí, olhando pro salário, pros benefícios, gente, não compensava. E aí você fica naquela também, né, mãe? Seguro. Será que vão colocar mesmo? Então esse da Rúbia, pelos benefícios, pelo salário, é muito melhor. Matheus vai trabalhar sentado no computador, do jeito que ele gosta, né? Ou, assim, o que eu tô achando com maior dificuldade é a questão da distância. Mas como a Rúbia, né, vai todos os dias, então não tem problema, né? Você vai meio que de carona o dia que ela atrasar um pouquinho. O Matheus pode ir de ônibus, de metrô. Então, assim, é questão de tempo, né, até a gente se adaptar. Sim, sim, é questão de tempo. Até tudo se encaixar. E de início, né, a gente fica... Não com medo, mas fica, né, meio perdido. É meio perdido, porque é muito diferente do que a gente vivia lá em Sérgio. Lá no interior, né? É bem diferente daquilo que a gente tá acostumado. E outra coisa, eu já tenho uma noçãozinha, né, de como funciona. Mas eu também não confio muito em mim pra andar, porque eu não sei, viu, gente? Só que o Matheus nunca saiu do interior, então pra ele tudo é novo, né? Já é bem tranquilo, gente, já é bem tranquilo. Tem o metrô, o metrô já deixa na porta todo o trabalho lá. É bem tranquilo. É, o meu pai levou o Matheus pra conhecer lá. E, assim, estamos muito felizes, muito grato a Deus, porque, sabe, gente? Só, né, quem fica desempregado sabe o quanto é ruim, as contas vai chegando, os compromissos, né, vão vencendo. E aí, sem dinheiro no bolso, não dá. Então, essa vaga surgiu super rápido, foi questão de semana, assim, pra dar certo. Como eu falei pra vocês, só tem duas que a gente tá aqui e as coisas se resolveram dessa forma. Então, assim, tô super empolgada, né? Eu acredito que o Matheus também esteja super confiante, que vai dar tudo certo, né? Que hoje vai ser o dia, né, que tudo vai se encaixar, né? Vai ser bênção. E o Matheus passou a gente o final de semana inteiro estudando aquelas apostilas que eu mostrei pra vocês, né, em outro vlog. É, na verdade, gente, são contratos, são dois tipos de contratos que a empresa oferece e eu tava ali, é... E conseguiu ler tudo. Conhecendo a empresa, sabendo o que ela oferece, né, os direitos de vez dela, sabendo um pouco mais, né? E conseguiu ler tudo. Consegui. Meu Deus, é isso aí, tá vendo? Isso aí, gente. E aí eu vou descer lá agora pra poder preparar algo pra ele comer, porque eu até fiquei preocupada. Como ele só volta às seis e vai lá pro plano, eu falei, não, você vai ter horário de almoço, com certeza, né, tem o ticket. Então, eu vou descer lá embaixo agora, fazer algo pra ele comer, né, passar um cafezinho, uma tapioca bem reforçada, porque aí ele já vai com o estômago cheio, né? Ninguém merece trabalhar com o estômago vazio. Então, eu vou compartilhar um pouquinho do nosso dia hoje com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O Matheus acabou de sair. Deu tempo mesmo só de comer a tapioca, tomar um cafezinho. A Rúbia levantou, não conseguiu comer nada, mas tomou o café e eles já foram. Desejei uma boa sorte pra ele, né, vai dar tudo certo. Qualquer coisa eu tô aqui e aí eu vou começar a dar uma ajeitada nessa cozinha, porque tá uma zona. O fogão tá sujo desde ontem. O fogão tá sujo desde ontem e pra acabar de completar eu ainda piorei, né, com a tapioca. Eu sempre gosto de peneirar ela, gente, na pia. Mas aí, como já tava, né, em cima da hora, eu fiz aqui mesmo no fogão e aí faz toda essa bagunça. Tem muita louça pra lavar, né, porque ontem a gente chegou do culto e foi ceia. Demoramos bastante pra chegar em casa, deu tempo também só de esquentar a janta, né, jantarmos e dormir, porque segundona não dá. E aí eu sempre também gosto de tá lavando as louças depois da janta, só que aí, olha só, situação que eu deixei a pia. E tem louça também pra guardar. E aí a Diana vai demorar um pouco pra chegar, né, e aí eu vou ver se eu ajeito isso aqui agora pra depois subir lá pra cima, aproveitar um pouquinho, gente, dessa manhã, né. Não sei se eu vou conseguir dormir ainda, se eu vou ler um livro, se eu vou ligar lá o notebook, mas pensa o quanto tá gostosa, sabe, essa manhã. Tá um friozinho e o sol, gente, ó, tá demorando pra aparecer, viu. Tá um climinha bem fechado, não é tempo de chuva, mas tá fechado, sabe. É, o sol mesmo não apareceu, né, tá só uma rajada ali, ó, mas tá uma manhã bem fria, mas tá gostoso, o clima tá uma delícia. A vantagem de Brasília é essa, né, clima é totalmente diferente do Goiás, né, lá a gente passa um baita de um calor danado. É, como eu falei pra vocês, né, 500 graus tem dias e aqui não, o clima é gostoso, sabe, faz calor, tem dias, mas não é aquela coisa abafada, aquele calor, sabe, que você chega a passar mal. Não, é um calor suportável e quando é frio, é frio pra caramba e tem dias que tá fresco como hoje, sabe, gente. Você pode ficar de coberta, pode não ficar, o climinha tá agradável. Então, assim, a vantagem de Brasília, o que eu gosto muito daqui é o clima, que eu consegui me adaptar super rápido da outra vez que eu vim. E a minha maior dificuldade quando eu voltei pra Séries foi novamente se adaptar com o clima quente do Goiás. I was yours, you were mine But it's time to say goodbye Did it know that the honeymoon's just a phase Now I understand, I learned it first and you Thought it would last forever You should've loved me better Should've loved me better Cause we might still be together Before we split up Always believed we would never Till the afternoon, till the afternoon That was when the moon started to become blue So I surrendered Cause I couldn't see things getting better In the afternoon, in the afternoon Did what I could do Now you're in my rear view Yeah Has it known Always been this wrong or this bad But after some time I realized You're old And I were in the match You should've loved me better Should've loved me better Should've loved me better Cause we might still be together We've always split up Always believed we would never Till the afternoon, till the afternoon That was when the moon started to become blue So I surrendered Cause I couldn't see things getting better In the afternoon, in the afternoon In the afternoon, in the afternoon Did what I could do Now you're in my rear view Yeah Ooh Go turn it back So we know it wasn't all Now it's time to say goodbye Say goodbye Say goodbye Go turn it back So we know it wasn't all Now it's time to say goodbye Say goodbye Say goodbye Go turn it back Yeah I just need to feel free If you have to go So I'm say goodbye Yeah I can't believe I'll stay I'm feeling Se inscreva no canal 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 E aí o motivo da minha pausa É a criança Acordou, teve que tomar um banho Né Miguel? É isso mesmo E aí não deu pra mim guardar essas louças Vou ver se eu consigo guardar agora Aí fica mais fácil, né? Porque a Diana chegou Então uma vai ajeitando, a gente vai ficar de olho no Miguel E é isso, gente, vamos continuar nosso dia Tem roupa pra lavar, tem o restante da casa Tem o andar de cima Hoje eu quero dar uma faxinada no meu quarto Tá precisando jogar água, né? E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu vou subir agora pra me limpar lá em cima, naquele armário, porque eu preciso achar espaço pra guardar esse tanto de louça que fica tudo arrochado aqui, ó, nesses armários, porque não tem espaço. E aí a Diana também já arrastou aqui, ó, a geladeira, limpou ali atrás, jogou água e aí falta limpar esses cantinhos e o armário. E aí a Diana também. 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 E aí a Diana. E aí a Diana também. E aí a Diana. 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 Mas tá tudo certo, deu pra comer E olha só ainda a bagunça que falta nessa cozinha Falta agora limpar fogão, lavar louça, essa pia Guardar as louças E agora o chão, né? Porque o resto já tá tudo organizado, ó Já conseguimos colocar uns elétrons aqui Falta uma panela que tá secando Falta espremedor E terminar de organizar aqui Pra mim poder subir e lavar lá em cima, gente Porque ainda tem banheiro, tem quarto Tem uma sacada toda Pelo visto vai ser a tarde inteira Só na faxina E aí E aí E aí Gente, vamos lá Duas horas da tarde Parece que a faxina não acaba Aqui são tampas que a Diana acabou de tirar Que não tem a vasilha, né? Já deu uma organizada no armário Olha só Já separei as vasilhas Olha só Tá tudo arrumadinho Tanto desse lado como aqui As de plástico também Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Todas de plástico Ficou arrumadinha Foi uma mega faxina mesmo Que a gente fez aqui Ó Aqui também as tampas, né? Das panelas Aqui as tampas, né? Das vasilhas de plástico Aqui tem talheres, né? E utensílios Esses maiores aqui, ó Porque essa gaveta também, gente Tá lotada de utensílio de cozinha Então essas duas gavetas, né? Aqui eu coloquei só papel toalha Papel alumínio Plástico aqui, ó Pra cachorro quente Esse aqui é onde a gente coloca o pão da ceia, né? Por conta da pandemia Pra não ficar misturado, sabe? Então assim, desde o comecinho A Rubia tava usando esses saquinhos plásticos Pra colocar Ali tem outras coisas de cozinha Aqui colocou só pão de prato E esses bichinhos aqui, ó De colocar a panela quente E aqui A gente arrumou um lugarzinho Pra colocar, né? As vasilhas de mantimento Que é arroz, açúcar, feijão É... sal Aqui, ó Nesse lugar no armário Onde fica o bujão Foi o único espaço que a gente encontrou Aqui tava uma... Uma bandeja cheia de tempero Aí a gente limpou, né? Colocou um paninho Um plástico, na verdade, ó Bonitinho E colocamos esse porta-tempero Essa galinha pra enfeitar E esse vidrinho, né? Que contém café Eu acho ele super fofo, gente Abre aqui, ó Eu achei ele uma gracinha Aí eu coloquei mais só pra decorar, né? Fogão tá limpo também, gente Isso aqui é arroz e feijão Que sobrou do almoço Essa panela aqui é a que a gente vai lavar agora Tinha uma panela airfryer Que ficava aqui Mas eu tirei Por conta do espaço Então deixei essa jarra de água Que é a do Miguel mesmo Que é a água... É... que a gente compra de galão E vai repondo, né? E aqui é a água dele Quente Que fica nessa garrafa térmica Pra gente poder fazer É... as mamadeiras Então eu coloquei aqui nesse cantinho Ainda falta essa... Pia pra lavar Já guardei bastante louça Mas parece que não foi o suficiente Aqui desse lado Esses eletros Tava tudo lá em cima E aí a gente limpou Eu subi a escada Limpei tudo lá Porque tava tudo empoeirado Esses... Esses eletros também Tava tudo empoeirado Então a Diana lavou tudo E aí eu coloquei Cafeteira, torradeira Ali atrás tem uma batedeira Essa panela, né? É... de pressão Coloca na tomada, né? É... Espremedor Aquele outro negocinho ali Que a Rúbia comprou pro Miguel A airfryer eu coloquei desse lado Né? Também É... Falta só colocar aqui, ó Porque tá lavando, né? É... A tampa aqui, gente Esqueci o nome Ali tem um outro espremedor Liquidificador também a gente colocou aqui Porque lá em cima Tava pegando muita poeira Aqui, gente É... Comida, tá? Aqui tem tempero Arroz Feijão Essas coisas Também estão organizadinho Aqui a Diana limpou Né? Lavou, na verdade Precisou lavar Tava muito sujo Esse utensílio aqui, ó Que a gente sempre coloca produto de limpeza Por quê? Gente Toda vez que for limpar aqui Descer lá embaixo Pra pegar os produtos de limpeza Não dá Então a gente deixa Alguns aqui, ó Só sabão em pó É... Produtos mais fortes Que a gente leva lá pra baixo Mas esses aqui Que a gente usa no dia a dia Fica aqui, tá? Aqui também eu dei uma organizada Deixa eu só Tirar essas coisas aqui Esse aqui são alguns produtinhos Que eu tenho que guardar Mas aí deixei essa bancada mais livre Né? Essa vasilha aqui, ó É só De mamadeira Copinho Bico Né? Do Miguelzinho Aqui tem alguns potes, né? É... De mantimento Que tem algumas coisas Bolacha e tal Tinha bastante aqui atrás Eu... Muitos deles eu guardei Né? Porque não tinha necessidade de estar aqui Porque também tava vazio Né? E aqui uma boleira Que sempre fica pão Peto Essas coisas do Miguel Aqui, gente Eu dei uma boa caprichada também Ó Tem taça Copo Xícara Ali embaixo Eu coloquei só Jogos de pratos, né? É... Da Rúbia E tive que colocar essas vasilhinhas do Miguel Porque não tinha onde colocar E essa garrafa de café Que a gente também não tá usando É... No momento, tá? Nesse cantinho aqui Né? Depois da geladeira Eu dei uma organizada Esse armarinho aqui Não tem como desfazer dele Porque assim, gente É muita coisa Só pra esses armarinhos Sabe? Então Esse suporte fica atrás da geladeira Só quem entra aqui mesmo Que consegue visualizar Caso a pessoa esteja ali Né? Na mesa De jantar Ou vem aqui na pia Nem percebe Que tem esse armarinho aqui atrás Mas ele é provisório Aí eu coloquei os potes De mantimento Aqui no cantinho Tá? É... Sal Aqui tem aquela vasilhinha Que eu trouxe lá de casa Com remédio Porque tem remédio Pra dor de cabeça Calmante Um monte de coisa Coloquei uns outros temperos Aqui atrás Aqui também Tem algumas coisinhas Ó Essa bandejinha Ficava ali Eu tirei ela E coloquei pra cá Organizadinho Tem remédio Aqui, gente Tem uma cesta Com bastante coisa Tem umas panelas Que também não cabem No armário É... Isso aqui é ali Tem ovos Ali, né E alguns vidros Que lá já é coisa Do meu pai Aí eu deixei naquele cantinho Galão de água do Miguel E as duas fruteiras E aí, pessoal Aqui foi aonde Eu consegui também limpar Coloquei um papel toalha No fundo, né E coloquei aí, ó É... Óleo É... Meu Deus do céu Minha mente tá bugando já É aonde eu coloquei óleo Azeite Ali embaixo eu coloquei, né É... Pimenta do reino Ali já é sal grosso Ali é outro tipo de tempero Bastante coisinha, né O que deu pra colocar aqui Eu coloquei E o restante das coisas, né Que não deu pra colocar aqui Eu coloquei nesse cantinho Mas agora, gente Como a Diana já tinha lavado o chão É só mesmo passar um paninho Tirar aquela bagunça dali E terminar de organizar a casa Porque tá uma zona Olha só A sala de jantar Ali tem roupa Que eu colhi lá embaixo Que tá limpa, né Que eu tirei do varal A sala também tá uma zona Porque o Miguel tava aqui brincando E aí agora a gente já Sai dessa cozinha E passa pro restante da casa Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau